Tenho o dom disso, sempre imitei os amigos e fui um cara engraçado, assim, tenho uma expressão corporal boa, assim, com as imitações, sou muito observador. Eu acho que isso daí é já meio que um dom mesmo da pessoa, já nasce. Ah, como é que faço para eu imitar? Cara, é difícil você imitar. Você pode treinar, 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 mas eu acho que você tem que ter o dom do... É uma sensibilidade, é uma coisa muito... Não é para qualquer um, não. É, é muito específico ali, né? Você pode até treinar, eu posso até dar uma aula, mas se o cara não tiver o dom, dificilmente ele vai conseguir chegar num nível ali bom de imitação. Para concluir, aí eu fiz jornalismo para responder a sua pergunta, porque eu sempre gostei de futebol e de esportes, esportes em geral, mesmo a Rave Fórmula 1 também, lá nas lives de vez em quando eu falo de Fórmula 1. Gosto muito de futebol americano, naquela época lá que a Band trouxe, Luciano do Vale trouxe a NBA, a NFL para a gente assistir. Então, sempre assistia, gostava, gostava muito de futebol, de Fórmula 1, de basquete, vôlei, minha maior vôlei da seleção brasileira também. E aí eu falei, cara, eu acho que todo jornalista tem isso, né? Rola uma hipocrisia também de não saber qual é o time. Aí você vê o Galvão, o Galvão Bueno lá no Maracanã, amigo, com a camisa do Flamengo. Não viu isso no Flamengo agora, né? Exatamente. Então, é uma hipocrisia você achar que um deles ali, todo mundo que está trabalhando nisso, eu acho que tem uma paixão pelo seu time, né? Eu acho que foi o que talvez tenha motivado esses jornalistas esportivos, especificamente, a trabalharem com isso. E eu sempre gostei do esporte em si, porque o jornalismo denúncia, tragédia e tal, eu não, policial, não gosto, não gosto mesmo. O Bruno já fez tudo, né? Já fiz tudo, mas o meu amor realmente é o jornalismo esportivo. É bom para aprendizado, né? Te dar uma bagagem, mas por outro lado, não era um amor declarado meu por aquilo ali, fazia por profissionalismo, mas realmente o jornalismo esportivo sempre falou mais alto na minha vida e aquilo foi me puxando, olha onde eu vim parar. Tá bem demais, pô. E o Flamengo, Bruno, na tua vida? Não, na minha? Não, Bruno. Felipe, eu falei, Bruno, vou lendo para ele. Eu sei essa resposta, mas inclusive é uma história muito legal do Felipe, que envolve o avô dele, né? Isso, isso. Conta essa história aí que ela é bem interessante. Não, pode contar, sacanagem. Eu falei, Bruno, era para você falar o que quiser. Eu pedi o Bruno, falou, ele estava falando, pô. É que eu fui o Ronaldinho, eu falei Bruno olhando para ele. É, deu aquele passo virando a cara. Mandou bem. Cara, o meu avô, clássico, né? Rubro Negro doente ali, sócio do Flamengo, sócio proprietário, agora depois ele me passou o título lá de sócio proprietário do clube. Não vendo para ninguém, está lá, eternos. Minha filha já é sócia, já vai, já pede para ir no clube do Flamengo. Foi no Maracanã a primeira vez, no Dia dos Pais, aquele 5x0 no Atlético Paranaense. Foi, porra, um jogaço. A estreia do Uniforme 3 ali. Estava meio apreensivo, porque as estreias de Uniforme 3 a gente sabe que são um pouco complicadas. Parênteses, tu achou bonito esse Uniforme 3? Médio, não vou, não vou. 0x10, nota? Ah, nota 6, não vou dar um 6, 5 ali, na média ali, um pouco. Talvez uma prova final, sabe, um negócio, mas não gostei muito não. Mas enfim, meu avô, né? Meu pai é Botafogo. Meu avô, por parte de mãe, é flamenguista. Minha mãe era tricolor, agora é Flamengo doente também. Meu tio, que é irmão da minha mãe, também era tricolor, Flamengo doente. Isso, cara, foi o primeiro caso de casaca mesmo que eu vi na minha vida, assim, do meu tio, eu acho que até se bobele tá assistindo, meu tio Paulo, Miami, mora lá em Miami, há muito tempo. Ele era tricolor, sempre foi, foi aos Jogos Fluminense. Agora, a gente não tinha essa... Antigamente, você não tinha as redes sociais, a internet, que as coisas acontecem muito rápido. Tantas, você... Acesso a tantos jogos, tantas jogadas, enfim. E ele deve ter ficado um pouco afastado, né? Depois da juventude ali, depois se formou, começou a trabalhar e tudo. Viajou o mundo e tudo. Então, acho que ficou um pouco afastado do Fluminense. Só que, pô, o filho flamenguista, eu flamenguista, a família inteira quase flamenguista, e aí minha mãe e ele viraram flamenguistas, cara. E são um Flamengo, assim, de xingar, de vibrar mesmo. Então, foi o primeiro caso de virar casaca, no caso. Não com... Citando outro time aqui, que a gente sabe, né? Mas na forma literária da coisa, pô, era tricolor e virou flamenguista. E agora tá Flamengo doente aí, cara. Tem um caso desse na minha família, tá? Só abrir um parênteses. Meu primo Vinícius, um abraço pro Vini. Vinícius hoje deve ter uns 35 anos. A coisa de uns 5 anos virou Flamengo... Era tricolor, porque boa parte da minha família é de tricolor, porque meu pai era fluminense, né? Então, meus tis, inclusive meu tio, pai do Vinícius, tio Edinho. Tricolor também, o Vinícius nasceu tricolor. Hoje, o Vinícius tem camisa do Flamengo, torce pro Flamengo, o nome do filho dele que nasceu, fez um aninho, inclusive, um beijão pra ele. Arthur. Então, na minha família tem um caso desse de virar casaca. Mas tem quanto tempo que ele virou Flamengo? Há uns 5 anos atrás. Ah, tá. Então não foi essa geração gabigol, porque eu acho que esse processo... Isso se multiplicou agora recentemente, né? Com certeza. Principalmente entre crianças. Imagina as crianças na escola ali, cara. Ah, com certeza. Porque na minha época, aí eu fico vendo também o pessoal que exige muito do Flamengo. Óbvio que a gente exige, a gente quer vencer todo jogo, mas nem sempre a gente consegue vencer todo jogo. Claro. Pô, na década de 90 ali, né? Quando eu vivia a minha infância e adolescência e já gostei muito de futebol, o Vasco tava com timaço mesmo. O Vasco ganhava tudo e eu sofria, todo mundo sofria na escola, porque era muito mais polarizado entre... Era mais Vasco e Flamengo, o Botafogo e esse tricolor tinha pouco, assim. As segundas-feiras eram horríveis, né? Eram terríveis, terríveis. Assim, tirando os campeonatos cariocas que a gente vencia sempre, né? E isso daí era a única coisa que a gente falava, pô, agora a gente pode sacanear. É que tem um famoso torcedor do Flamengo de 2019, né? Que é praticamente inacreditável você falar pra esse cara que o Botafogo foi campeão brasileiro de 95. O Vasco foi campeão brasileiro de 97 e de 2000. De 2000 também. E ganhou a Libertadores de 98. Enfim, são anos difíceis, né? Pro rubro negro. Sim, até o Botafogo ganhou em 95. Um abraço, beijo pro meu pai botafoguense, mas Botafogo foi campeão brasileiro em 95. Flamengo na dificuldade, né? A dificuldade danada. E hoje é um sonho que o torcedor rubro negro aí tá vivendo. É um sonho. Então, eu acho que cobrança tem que existir. Vai jogar mal. O técnico vai errar muitas vezes. O jogador também vai errar porque a quantidade de gols perdidos do Flamengo, não só nos últimos jogos, mas de 2019 pra cá, né? Quando o Portuga saiu ali e deixou o legado e meio que deu aquela descolimada, que é uma gíria que eu uso pra coisas que não tá dando muito. Descolimada. Que é da câmera, né? Quando dá uma descolimada. E lá, agora eu consertei. Não tá mais descolimando a minha câmera. Porque o Rogério tinha esse problema. Quando a gente participava de algumas lives juntos, ele vira e mexe, ele tinha um problema com a câmera. Vira e mexe e descolimava. Uma descolimada na câmera e ele dava aquela chegada próxima assim, da câmera. que a gente ficava vindo aqui, ó, num zoom pra ela. Mas agora, finalmente, eu baixei o aplicativo, o software da câmera lá e agora tá 100%. Melhorou a cor, tá? Zero descolimada. Zero bala no descolima mais, né? Muito bom. Mas por que que eu tava falando descolimada? Sua história é com o Flamengo. O Flamengo que deu uma descolimada depois da saída do místico. Isso, isso daí. Então, pô... Mas continua perdendo gols, né? Não, continua perdendo muito gol, cara. Esse último jogo contra o Fluminense, o Flamengo jogou melhor, perdeu muito gol. E duas falhas ali, né? Eu acho que a primeira vez que o Santos soltou a bola, né? Eu sabia que em algum momento aconteceu, o Bruno foi goleiro, sabe que, pô... Uma hora esse encaixe aí pode ser que aconteça. E que bom que aconteceu no Fla-Flu, né? Pra ele já ficar ligado pros jogos das finais aí, né? Então tem esse fator... Todo lado ruim tem o seu lado bom também, que nem o rei. Pô, tem que ver o lado positivo de uma derrota. Pela lente do rei, né?